Salve Cavalaria, agora eu vou ver uma retrospectiva do Valo BR da Team Liquid esse ano e vamos recordar umas coisas que aconteceu. Esse foi o nosso anúncio, a gente tava muito hypada principalmente por ser a Liquid, mas também porque tava todo mundo especulando pra onde a gente ia e meio que tava todo mundo sabendo e a gente com medo de vazar as coisas. Também foi a primeira vez que a gente conheceu a equipe de conteúdo também, que foi uma equipe muito maneira, assim, de primeira vez que a gente viu, porque era uma equipe realmente grande, apesar de a gente ser da Gamelangers, não é que era uma equipe tão tão grande assim, inclusive a gente nem teve vídeo de anúncio físico, assim, na Gamelangers, então foi a primeira vez de tudo, foi muito louco. Muito da hora rever isso aí, eu tava revendo esses dias, inclusive, porque é muito nostálgico mesmo, sabe? Esse anúncio foi, acho que uns 5 dias de gravação, então, pô, foi perrengue pra caramba, teve vários dias que tava chovendo, a gente não conseguiu gravar direito, acordando 6 horas da manhã todo dia, ainda até de noite gravando, foi maluquíssimo, foi da hora. O primeiro bootcamp pra mim foi muito especial, tanto profissional quanto pra minha vida mesmo, porque era a primeira vez que eu tava viajando, era a primeira vez que eu tava, assim, no aeroporto pra pegar um avião, a primeira vez que eu peguei um avião, a primeira vez que eu tava viajando pra longe e já era logo pra uma viagem no exterior e tudo mais, sabe? Falar a verdade, eu fiquei muito impressionada com a estrutura da Liquid, porque aqui no Brasil já é grande, e lá com o facility, o prédio lá, a sala deles era gigantesca, eu fiquei mais encantada ainda, era tudo muito bonito, muito bem, assim, estruturado, sabe? Esse daí foi a primeira vez que a gente jogou a LAN, a gente ganhou de muito ainda, tipo assim, a gente ficou invictas nesse campeonato, hypou muito esse troféu, porque a gente ganhou muitos campeonatos como game-landers, mas nenhum tinha algo físico pra mostrar, conseguir, tá ligado? Então essa primeira LAN foi o primeiro troféu que a gente teve e significa muito, ele tá no office lá até agora. Esse foi o segundo Game Changers, que era praticamente o campeonato mais importante do ano, porque mesmo a gente ganhando tudo, se a gente perdesse ele, ficasse em segundo, a gente já não ia pro Mundial, que era o objetivo desde o começo do ano. A gente começou perdendo, então foi um momento muito delicado, sabe? Porque foi uma parte muito, a gente tem que ter mental, a gente vai ter que passar por cima disso e vai ficar marcado pra sempre na minha vida, porque o sentimento de saber que eu consegui a vaga pro Mundial foi o único. Acho que o que mais pega é porque, tipo, a gente trabalhou duro o ano inteiro e por causa de uma série a gente não iria pro Mundial. Pesou muito de nervosismo, porque a gente ficou, o bootcamp que a gente fez pro São Paulo pra esse campeonato, a gente ficou pensando o tempo inteiro como que seria os cálculos pra gente poder ir pro Mundial e na nossa percepção a gente tava meio que tranquila, porque a gente só teria que ganhar da Gamelander, sabe? Mas não vamos ver qual que é a time que ganhasse da gente poder ir pro Mundial. Nossa, eu chorei muito, velho. Nossa, minha cara ficou vermelha de tanto chorar, velho. A lastreira é foda, cara. O pior é que depois a gente ganhou e a gente foi complementar as minas e elas não pareciam nem um pouco tristes. Tipo, eu acho que, obviamente, elas ficaram tristes por perder, mas eu acho que elas jogaram muito bem, tá ligado? E tava todo mundo muito feliz por a gente ter ganho e poder representar o Brasil lá fora. Essas fichinhas eu tenho até hoje. Esse campeonato foi a fichinha pra representar algo do porquê você tá ali e, tipo, manter o pé no chão. E no Mundial a gente fez com pulseiras o que ligava a gente, o que fazia a gente ser tão próximo, o que fazia a gente ser tão forte dentro do jogo, sabe? Essa derrota da G2 foi, assim, me abalou muito. Pra falar a verdade, eu passei a noite inteira chorando. Esse jogo foi muito complicado porque eu senti que foi realmente no quase, sabe? Tipo, faltou muito pouco pra gente ganhar e foi isso que mais pegou pra mim. E eu fiquei, assim, completamente abalada porque a gente teria ido pro top 2 mundo, né? Isso pega bastante. Nós estávamos acostumadas a perder. Eu acho que isso foi um grande defeito do meu time esse ano porque a gente, sempre quando a gente começava perdendo, a gente não conseguia voltar no mesmo mapa. A gente só conseguia voltar na série. Mas no mesmo mapa a gente nunca conseguia voltar. Eu acho que é por causa disso, a gente não estava acostumada a perder. Mano, e foi dureza. Essa derrota da G2 eu acho que eu aprendi bastante, véi. Contra, antes da final inferior contra a Shopify também, eu conversei com o próprio Fallen E ele falou um negócio que eu achei muito legal porque ele falou literalmente Vai jogar, se divirta, mas saiba que você tem que estar preparada pra perder. Porque uma pessoa só vai estar adapta a ganhar mesmo e ser campeão mundial quando estiver preparada pra perder. Porque quando você está preparado pra perder, você, consequentemente, você fica mais livre pra fazer as coisas, sabe? Você não tem medo de fazer porque você está preparado pro pior e pro melhor. Eu acho que foi mais ou menos isso, tipo, o que eu peguei de ensinamento, sabe? Que quanto mais você tem confiança no seu trabalho e mais você sabe que aquilo que você está trabalhando é o necessário pra você ganhar Você vai estar mais confiante, você vai estar mais livre pra fazer as coisas e o jogo vai fluir muito mais. Foi muito útil pra, assim, pra vida de cada uma, pra aprender como lidar com certas situações. Óbvio que eu fiquei triste de perder, mas eu fiquei muito feliz com o resultado do Top 3 Principalmente por ser o meu primeiro internacional, o primeiro internacional do jogo. A gente conseguiu levar o Brasil pro top, pro topo, então eu sou muito contente. Eu espero que ano que vem eu consiga fazer muito mais porque eu acho que agora eu tenho todas as peças pra poder fazer isso acontecer. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou, eu tenho certeza que a Cavalaria, ela tá mais com a gente do que qualquer outra torcida. Então, muito obrigada de verdade e esperem muito mais da Team Liquid Valorant Brasil pro ano que vem. Salve, galera! Me chamaram aqui pra dar aquela visualizada em tudo que aconteceu no Rambão durante esse ano de 2022. Todos os desastres, todas as conquistas, e tudo que rolou, e vambora. Esse 6x20 só tem uma coisa a dizer, um desastre, achei que ia poderosa ir um pouquinho mais pra frente, né? Pô, pegar aquela posição top ali de top 2, ou aquele top 1 bolado, levantar a marreta, as imagens falam por si só. Primeiro desastre do ano, né? E o único desastre. Mas só que não, tem um Major ainda que daqui a pouco vai aparecer na tela, acredito eu, né? Ué, já passou pro campeão 6x26? Aí é God, mano. Porque aí é melhor do que mostrar o Major Xalote, mano. Tá louco, aquilo lá, deixa pra lá. Pô, porque ele 6x também não tô lembrado muito... Ah, agora tô lembrado sim, pô. O garoto da W7 Máquina, com tranquilidade, 2x0, lembro sim, lembro sim. 2x0, pancada. Essa época eles eram um leão de MD1 da W7 Máquina, hein? Pô, o que eu tenho a dizer aí, pô. O gão entrou... O PSK saiu. E o PSK saiu, correto? E entra o Lago Champions. E entra o Lago Champions. Pô, achei que a edição foi legal, pô. Coitado do PSK também, né, pô. Mas a vida é assim, né? A vida é dura, pô. Pô, esse anúncio do Lago foi a superprodução, né? Vai poderosa aqui, né? É assustador, pô. É de filme, mano. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Super X-O. Apesar de alguns caras aí falarem fora o George de tanta hora, né? Fora, fora. Ban, ban ele, tira ele. Não, não, não. Que isso, coiso, pô. Classificação heróica, mãe. Isso aí é essa classificação aí jamais vista na história, pô. Eu nunca vi um negócio desse, sério. Eu achei que o barraco tinha despencado. 6x3, eu já tava comemorando a Copa do Brasil. Vamos pra Copa do Brasil, mais uma vez. Sem invitation, sem major. Sem nada, meu irmão. Até que veio esse milagre que até hoje eu não entendo o que aconteceu. Simplesmente um milagre. Tava de casa, pô, acompanhando esse super game aí. Tava diretamente na minha house. Ó, bizarra essa partida aí. Eu não acreditei não, né? Sinceramente, eu sou bem sincero. Esse mimimi aí, ah, você acredita, zão? A virada. Bom, quando eu vejo que o barraco despencou, despencou. Mas ali eu fui um pouco, como eu posso dizer, a palavra correta foi precipitada, né? Essa final aí foi do B6 agora, né? Agora vocês colocaram só os melhores momentos, ainda bem, mano. Fico feliz, pô. Nossa, tá ótimo. Opa, perfeito aqui, ó. Esse aí foi top também. Dá pra frente, máquina chegou, chegando também. Outra pancada que eles tomaram. Mais uma, né? Que foi top também, diretamente da CCXP, né? É o novo, é o novo clássico. Atualmente é o clássico número um do City Nacional, pô. Os outros adversários, hoje em dia não é mais adversário. Hoje em dia é freguês. Então não conta, né? Essa que é a realidade. O ano da Poderosa, esse ano, muito bom, pô. Muito bom. Mesmo com alguns desastres, aí perdendo na Semi, no Major, final do outro, tá bom, pô. O importante é chegar próximo, entendeu? Claro, não ganhou, triste. Mas vai ganhar, pô. Quem chega sempre lá no topo, um de uma hora vai ganhar. Não tem semissário, não. Minha expectativa pro Envy agora, pô, são as melhores, né? Simplesmente a Poderosa chegou no último. Na final do Major, quando também desce, perdeu porque entregou. Essa aqui é a realidade. Aí depois ganhou o Best Six. E agora tá vindo o Kent Piviteixo. Se não chegar na final, nem comemora, meu amor. Nem comemora, vou fingir com a Copa do Brasil, porque é brincadeira, pô. Esse aqui é a final, beleza? Já tô dando papo reto antes aqui pra não falar que eu sou visionário. Rumo à final. Uma boa noite a todos e até a próxima.